Acho que vale começar dizendo que Barbie é um filme que surpreende. Barbie é divertidíssimo. Barbie é uma decepção. Eu acho que o filme da Barbie é bem divertido, muito carregado de ironia do começo ao fim. Barbie é o filme mais esperado do ano, mas a minha dica pra você é que não espere muito do filme. Com certeza é um filme muito especial pra quem gosta de Barbie, acompanha a história do brinquedo e quer ver a Margot Robbie deslumbrante junto com o Ryan Gosling e dá boas risadas. Um filme bem ao estilo de comédia americana. É um filme que tá bem no meio entre filme de criança, filme de adulto, pra quem é jovem, adulto. traz aí, ou até mais adulto mesmo, traz uma nostalgia de brincar com a boneca, de ver os produtos ali, de brincar com as roupinhas, de ver todo esse mundo plástico, rosa, fantástico que existe da Barbie. Por outro lado, ele tem esse lado bastante irônico, com piadas adultas às vezes, né, disfarçadas, que vão fazer um público adulto também refletir sobre os tempos atuais. Ele é bem carregado de ironia. Tem várias piadas bem metalinguísticas, tanto relativas ao universo dos brinquedos e do mundo de plástico, quanto ao universo cinematográfico. Achei o filme muito divertido, assim, não lembrava a última vez que eu ficava rindo constantemente num filme, assim, sem parar, ele é cheio de piadinhas. Piadinhas, ora inteligentes, ora um pouco forçadas, mas todas que, de certa forma, funcionam. E acho que o filme, ele é corajoso num sentido, assim, ele, durante suas quase duas horas, ele, praticamente, ri o tempo todo, debocha o tempo todo do homem padrão, o homem branco, tido como magnata e líder de empresas. Eles colocam até a Mattel, né, a empresa dona da Barbie, como foco nisso. Eu gosto como o filme tem coragem de rir disso, rir do machismo, rir da forma como o mundo real funciona e como ele leva isso pra barbilândia. Se eu não fizesse morto, eu iria te derrubar agora, Ken. Eu iria te derrubar com você qualquer dia, Ken. Qualquer que quer que ele tenha me derrubar primeiro. Eu vou derrubar os dois de vocês ao mesmo tempo. Derrubar os dois de nós. Ninguém vai derrubar ninguém. É um filme interessante, eu até saí surpreendido em relação ao que eu tava esperando. A Greta Gerwig é uma diretora muito competente, apesar de alguns filmes mais irregulares, mas acho que ela fez um bom trabalho aí de ser, enfim, contratada da Mattel, porque no final das contas o filme é uma grande ação de marketing aí da empresa e é muito especial pros fãs que conhecem Barbie a fundo. Barbie é uma decepção pra quem é muito fã da filmografia da Greta Gerwig, porque parece uma versão um pouco anabolizada de um feminismo de mercado, mas é um discurso feminista que já tava presente nos outros filmes dela. Parece um pouco que ela mergulhou de cabeça num ultracapitalismo e vomitou de volta esse filme super pastel, que é muito divertido, é muito bonito, parece o olho de um furacão de algodão doce, mas que tem uma mensagem um pouco estranha de que mulheres podem fazer tudo e que no fim das contas você pode ser humana, mas que essa pessoa que é humana é a Margot Robbie, então você pode ser humana se você for a Margot Robbie. Muita gente tá criticando esse filme por ser superficial demais, comercial demais, trazer uma diretora que era conhecida por filmes até um pouco mais reflexivos, pra ir dirigir um estrondoso sucesso de bilheteria como o filme provavelmente vai ser, Esses comentários são até meio metalinguagem, né? Porque a gente tá falando de um filme de um produto, cuja a principal patrocinadora barra autorizadora do filme é a Mattel, uma empresa, e mesmo assim a Greta Gerwin conseguiu imprimir a visão artística dela. Quem é nerd de filme consegue ver muitas referências de outros longas metragens, inclusive muito antigos, que ela imprimiu justamente ali a marquinha dela. Eu achei bastante interessante a forma como a pauta feminista foi inserida no filme, não é uma reflexão muito profunda sobre, eu acho que é uma reflexão passível de críticas, inclusive, mas é interessante até pelas críticas que a Barbie sofreu, as críticas que foram direcionadas à Barbie nas últimas décadas. Eu acho que a Greta conseguiu aproveitar bem como trazer reflexões adultas e problemas da sociedade contemporânea envolvendo mulheres e um filme que é totalmente baseado em um produto, né? Que é uma boneca de plástico. Eu acho que isso foi uma coisa que ela fez bem e talvez a escolha da diretora tenha sido muito propícia nesse sentido. Eu acho que o final se alonga demais, ele podia ser mais curto, é um filme de quase duas horas, mas eu acho que eu tiraria ali uns dez minutos para ele ficar redondinho. Mas é um filme muito divertido que me surpreendeu, assim, acho que vai funcionar. Só não sei se para todo mundo, acho que essa coisa de debochado, homem, padrão, pode incomodar muitos homens que vão à sala de cinema sem saber que vão virar alvo de deboche ali, né? Então vá e depois conte para nós aí da folha o que você achou do novo filme de Greta Gerwig, Barbie. Amém.